Depende de novo? Bora lá, hein? Também não vai. Eu tô errando isso? Tico até que não tá funcionando. Desculpa aí, eu tô meio descoordenada. Olá, galera ligada no canal da Anhanguera. É a Thaís aqui, trazendo mais um Papo Reto, recheado de informações e, claro, um toque de humor. Hoje o tema é mais do que relevante para os futuros jornalistas. Um mercado de trabalho para o jornalismo. Meu nome é Thaís e vamos para o Papo Reto. Quem gosta da área da comunicação social? Quem gosta da área de comunicação? Tem interesse em acompanhar notícias, eventos do Brasil, apresenta boa habilidade com a escrita e precisa ficar por dentro do mercado de trabalho de jornalismo. A carreira é muito promissora, já que os profissionais que trabalham no ramo contam com várias possibilidades de atuação. Então, como está o cenário para os formados em jornalismo? Bom, galera, parece que as coisas estão agitadas por aí. Temos uma quantidade gigante de informações circulando e é aí que entra o jornalista. Nosso herói da verdade em meio ao terbilhão de notícias. Mas peraí, quais são as possibilidades de atuação nesse universo jornalístico? É como um buffet variado, galera. Você pode ser um repórter investigativo desvendando segredos como um detetive das notícias ou até mesmo um jornalista de viagens explorando o mundo e contando suas aventuras com direito a alguns perrengues, com certeza. Para iniciar, vamos falar sobre o mercado de trabalho para os jornalistas. O mercado tem passado por mudanças significativas nos últimos anos. A expansão digital trouxe consigo novas oportunidades e desafios. Mas calma lá, não se desesperem. Assim como uma redação que se adapta às notícias em constante evolução, os jornalistas também estão se adaptando às demandas do mercado. Além dos tradicionais veículos impressos e emissoras de TV, existem novas oportunidades em sites de notícias, produção de conteúdo para redes sociais, podcasts e muito mais. É como um buffet de notícias com diversas opções para você se deliciar. Sabe, pessoal, o mercado de trabalho está tão agitado que parece uma coletiva de imprensa durante um evento de lançamento de produtos. Todo mundo quer a sua pergunta respondida. E quem não corre fica sem notícia fresquinha. E para quem pensa em mergulhar de cabeça nesse mundo, a Anhanguera oferece um curso de jornalismo que vai preparar vocês para encarar esse desafio com maestria. Afinal, ser jornalista é muito mais do que apenas redigir notícias. É entender a sociedade, explorar diferentes perspectivas e se comunicar de forma clara e impactante. Quando falamos de faculdade, é impossível não falar das aulas. Afinal, estamos aqui para isso, né? Algumas das principais matérias estudadas são jornalismo digital, mídias digitais, antropologia cultural e técnicas de redação. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre como é o curso de jornalismo na Anhanguera. O curso prepara os estudantes para encarar os desafios do mundo das notícias, com disciplinas que abrangem desde a ética jornalística até as técnicas de redação e edição. Além disso, a experiência prática é valorizada, com a oportunidade de participar de projetos dentro e fora da faculdade, o que é como um treinamento intensivo para ser um repórter destemido. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo sobre o mercado de trabalho em jornalismo. Lembrem-se, informação é poder e vocês podem ser os agentes de mudança nesse mundo frenético de notícias. Se gostaram desse conteúdo, deixem aquele like maroto e compartilhem com os amigos e, é claro, se inscrevam no nosso canal para não perderem os próximos Papo Reto. Valeu, galera! Até a próxima edição! Meu nome é Thaís e esse foi o Papo Reto.